Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o Luan O'Connor. Pessoal, assim, que tamo aqui na continuação do nosso jogo Net for Speed Monster Wand, galera. Sim, pessoal, é o seguinte, já tamo aqui já. Aperta aqui a letra B, já tamo já no desafio rival pra gente conseguir essa Lamborghini desse maluco, né, do Acto, pessoal. Então deixa eu marcar aqui, são duas corridinhas, uma circuito e outra radar. Sabe, aqui é fácil pra gente passar, né? Então, isso dito, vamos aqui continuar, pessoal. Bora ver aqui a nossa cutscene. Eita velha, essas duas super máquinas aí. Eita velha, essas duas super máquinas aí. Por exemplo, são duas voltas. Olha o ronco do motor da Lamborghini. Caramba, bicho. Ele deu até uma vantagem pra gente. A gente tá lá na largada. Mas bora lá, pessoal. O nosso RX-8 nunca decepcionou a gente. Vamos lá. São duas voltinhas. Vamos lá passar dele. Então, em primeirão... A gente tem que ganhar essa Lamborghini aí, pessoal. Ai! Agora essa Cancine no início. Foi bem maneiro, hein? Que mostra... Como é que passou lá? Mostra as corridas dele que ele venceu. Fica bem maneiro. Corre, porra. Bem maneiro. Beleza. Beleza. Corre, porra. Topo de nós. E vacilou, velho. Só que o carro da gente saiu muito com o menino de bada. Beleza Por enquanto tá tranquilo, pessoal Cara, a gente ainda bateu, velho Ainda segurei o freio bastante Bora lá, a gente não pode deixar ele passar não, pessoal Mas tamo já na última volta O nosso RX-8 aqui nunca decepcionou a gente, pessoal Ele é carro-andador Bora lá, tranquilo Só que aqui tem muita curva chata, essa parte do jogo Porra, velho Não vê esse carro ali Não falei, velho Não falei que esse RX-8 nunca decepcionou a gente Vencedor aqui, ó Vamos conseguir vencer essa Lamborghini aí, pessoal Vamos ganhar ela Vamos ganhar aqui agora Jogar do radar Beleza, o carro pode ser bom Mas o piloto, hein O piloto faz toda a diferença, velho Não tem necessidade de soltar o Nitrox agora E o maluco lá já soltou Não tem necessidade mesmo Beleza, ó, ele fechando, velho Bora lá, pessoal Ó, essa corrida tá boa Tá massa Ó, pra esse salto, bicho Ô, caiu errado Caramba, velho O salto caiu errado, viu Essa terrissagem aqui não foi da hora, não Mano, tem hora que eu acho que eu não vou triscar nas paradas Mas chega lá Mas chega lá A física do jogo dá pra encostar ainda, né Vamos tentar pegar ele Beleza, primeiro Beleza, primeiro Ô, caramba, era pra gente ir por lá, né Aô, e porra Foi tão rápido, velho Que eu enganchei aqui A gente tem que pegar a primeira colocação na corrida, velho Aquele salto lá atrapalhou bastante A gente perdeu muito tempo A gente perdeu muito tempo Que eu não vou triscar O que eu não vou triscar Ah, é isso Eu tava com medo, velho Ainda tem a porra do táxi, ó Eita, porra Dá tempo de a gente ganhar ainda Vai, 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 vai Ah, porra Por causa daquele carro, velho Caramba, bicho E aquele salto também Que a gente vacilou A merda da corrida já tava ganha Já Já tava ganha a merda da corrida, velho A culpa daquele carro miserável que ficou na frente Vão descer a barriga e anda, velho Fui aqui que a gente atrasou, hein, velho Naquela batida ali Se liga só, velho Carro engancha ali Dá uma raiva naquela hora Tô presindo unitróxia agora, velho Pelo menos a gente não tá na frente, né Pelo menos a gente não tá na frente, né Ó, que porra Beleza, pessoal Tava com medo de bater no mesmo lugar, hein Porra, parou demais, bicho Bora lá, pessoal Tem que comer essa Lamborghini aqui Agora é a hora, pessoal Conseguimos passar dela aqui O momento é agora da gente vencer Hum A dificuldade só faz aquele salto mesmo, hein Já era, meu cara Derrotado Beleza, vou continuar aqui É agora que a gente tem que ver se a gente consegue ganhar essa Lamborghini, velho Deixa eu escolher aqui esse último A Lamborghini, a Lamborghini, a Lamborghini, a Lamborghini, a Lamborghini Ai, caramba, era o primeiro aqui, velho Pô, a gente não ganhou a Lamborghini, velho Sacanagem Até não, a gente compra, né Estamos aqui na Blacklist Já na posição 6 Tomo com o... Vamos pegar agora o Alan 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 Corvette 6 Bora ver aqui a biografia dele, pessoal West Web2West Sempre fala sobre as regras de corrida Desempenho, corrida, carros Black Blacks Blacks Blah Ah, sim Blah, blah, blah Não Cala a boca Ele tem umas ideias loucas Que vai fazer algo Do meu Deus Os correntes Da loja Beleza Bora ver aqui a canto de cima, pessoal Que vai fazer algo Então, como é que se sente? Número 6 na lista da blacklist depois de voltar de nada. Quem teria pensado? Tem que sentir bem, mantenha-se. O carro lá, velho. Vai sujeito ir aqui na concessionária comprar ele. Será que eu tenho grana suficiente para comprar? Vai sujeito a gente ir lá na concessionária comprar esse carrinho. Essa Lamborghini. Eu vou turnar ele todinho. O carro não escrito que dava louco para me turnar ele. Eu vou fazer essa forcinha para ele aí, pessoal. Vamos lá pegar nosso Lamborghini agora. Vamos de boa. Beleza. Mano, eu fico um pouquinho longe dessa parada, viu? Estamos chegando já, pessoal Perto já da Da concessionária Bora ver se já abriu Essa Lamborghini pra gente comprar Deixa eu dar uma olhada aqui Galardo 12 Caramba 120 mil Vou comprar, pessoal Dirigir agora Quem leva Dirigir agora Será que a gente comprou? Olha Olha O roco do motor do carro Eita, meu Deus do céu Beleza, agora eu vou aqui, pessoal No shopping Olha O roco do motor da bicha Eita Jesus, olha a velocidade do carro Quarta marcha 200 km por hora Se der pra me colocar um nitrópico, sabe a Maria que eu vou andar mesmo Aqui deve voar baixo, esse carro Beleza Beleza Pessoal, vou fazer lá o desempenho Será que vai ter dinheiro bastante pra gente fazer essa parada aqui? Tô com medo Tô com medo Tô com medo de não dar O dinheiro Bora ver, né? Bora ver se dá pra gente colocar tudo aqui Você vê que o carro anda tanto Que a gente tá botando só nível 2 As paradas Ah não, acho que vai dar pra gente pôr tudo, pessoal Acho que vai dar aqui Bora ver o turbo O turbo nem tem ainda Nem abriu ainda Não tem Porra, velho Então deixa eu tirar esse motor aqui Suspensão Pneu Freios profissionais Deixei só no nitrópico A gente não deu ainda, velho Caramba, bicho Pessoal, então eu vou fazer o seguinte Eu vou sair daqui Aí eu vou lá Vou aqui na garagem rapidão Vou vender alguns carros Que a gente não vai precisar mesmo Aí é bom que sobra dinheiro Pra gente gastar com a nossa Lamborghini Esse aqui mesmo Eu vou vender ele Que não tem mais necessidade pra gente, né? Esse Mustang também Que não tem mais necessidade Vou vender ele A RX-8 eu não vou vender O Evolution também eu não vou vender Então já que a gente tá aqui no nosso galardo Vamos voltar de novo lá pra garagem, pessoal Vamos ver se tem que reformar aqui Ainda fica longe Essa bagaça É muito bom, velho Se liga só no barulho desse carro O barulho desse nem precisa de som De música Deixa eu ver se agora dá, pessoal É, não vai dar não Não vai dar de jeito nenhum, velho Então, pessoal Já que a gente não tem dinheiro Pra gente mexer no motor Vamos customizar aqui ela Deixa eu dar uma olhada aqui Ó Esse Boricis aqui ficou top Ficou bonitão Deixa eu sair aqui Será que vai dar, velho Será que vai dar, velho? Acho que não tem dinheiro suficiente, não, hein? Olha, o Boricis deu Aerofoil Capô Deixa eu botar o capuzinho aqui Não, vou mexer no capuzinho Não Porque ele não vai ter dinheiro O aerofoil Deixa eu botar um rebaixadozinho aqui Bem fininho Vou pôr isso aqui Beleza, deu O visual Que cor eu vou deixar O vermelho Ferrari Será que fica bonito? Fica não Vou deixar a amarela ali mesmo Adesivo Vinil Ah, isso é o filme Que eu tenho que botar pretão Cadê? Preto, preto, preto Aí, preto escuro Marcador de velocidade Acho que eu vou botar isso aqui, pessoal Marcador vermelho Marcador vermelho Deixar azul Tranquilo Acho que só isso mesmo, né, pessoal? Acho que já tá bom já Deixa eu sair daqui Ó Nossa Lamborghini Ela vai ficar assim, pessoal Por enquanto, né? Pra frente a gente dá uma reformada Pra gente conseguir mais dinheiro Deixa eu sair Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui uma coisa Aqui Tem algumas corridinhas Deixa eu dar uma olhada aqui Logo nas polícias Ixi, ó Tapete de prego A gente vai fazer com a RX-8, pessoal Beleza, pessoal Foi o seguinte Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Esse foi o mais um episódio Do Netflix Pedimoster Onde, cara Já estamos com mais de 20 minutos de vídeo Ultrapassou aí, né? Que a gente conseguia fazer 3, 14, 15 minutos Então Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Essa é a nossa Lamborghini Que a gente conseguiu ganhar Ganhar não Entre aspas, né? A gente correu o cara Mas só que a gente perdeu na aposta Mas a gente conseguiu comprar Então Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau Até o próximo vídeo Tchau